Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Bukerang apresenta Atrasada Narração, Sil Esteves Produção, Sperling Studio Rio de Janeiro, 2017 Sério, Bia? Repito pela vigésima vez naquele dia Desde o começo dele, mais precisamente Porque só ela consegue me tirar do sério sem me deixar irritada Em uma quarta-feira agitada pela papelada do escritório E correria com os problemas do meu chefe Porque sou eu que resolvo cada um deles Sempre que meu chefe se envolve em mais um problema Lá estou eu, parada na sua porta, pronta para ajudá-lo Claro, a culpa não é dela A coitada foi demitida em pleno meio de mês por corte de pessoal E ela está em casa, tentando se virar com os bicos que encontrou Um amigo dela dá aula nessa grande escola particular E está sem tempo entre fazer aulas e corrigir simulados Então, Bia se voluntariou para a correção das provas Em troca de dinheiro O amigo dela gostou tanto da ideia Que encontrou mais dois professores desesperados Que também queriam essa ajuda Ela não está ganhando um salário Mas ajuda a pagar as contas Beatriz adora comentar comigo Que os alunos escrevem quando estão sem ideias de resposta Ela já tirou fotos de vários questionários E até enviou algumas para aquelas páginas de humor no Facebook Uma das respostas ganhou tantas curtidas Que o número de seguidores da Bia aumentou consideravelmente Estão todos esperando por mais uma pérola dos simulados Quando não está cuidando dos simulados Ou enviando seu currículo para toda a empresa nova que encontra Ela se distrai procurando algum hobby útil Como cozinhar Porque com a correria do dia a dia Fica difícil para qualquer uma de nós Manter uma dieta saudável Beatriz achou que seria uma boa Testar receitas encontradas em sites de culinária Com a sopa de tomate Tudo saiu muito bem Para ser sincera Foi a lasanha vegetariana Que quase botou fogo no nosso apartamento Depois disso Ela meio que pegou trauma da cozinha Ela tentou aprender um idioma novo Para adicionar aquilo em seu currículo Mas, por causa dos simulados e da falta de grana Não tinha como pagar um curso Por isso, determinou-se a aprender só assistindo filmes legendados Está traumatizada até hoje Depois de ver A Pequena Sereia em alemão Beatriz diz que nunca vai visitar a Alemanha Nem em mil anos Não enquanto eles continuarem falando a língua dos surtos Língua dos surtos? É a língua que o Tumblr usa quando quer surtar por alguma coisa Ela tinha me explicado, sabe? Ha, 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 ha Ok, nada de alemão Nada de corte e costura Nada de cozinhar Dividida entre as correções de provas E a procura de um bom emprego Beatriz me proibiu de cuidar da casa Segundo ela, é tudo por sua conta Claro que às vezes chego e encontro a louça da Pia por lavar Porque a Bia caiu no sono enquanto corrigiu um simulado online Faz parte Ela faz o melhor que pode Perdi meus pais quando era bem pequena E vim morar na cidade grande com a minha avó Bia era minha vizinha E continuou sendo vizinha até que fomos pra faculdade Eu cursei psicologia e ela fez filosofia E nenhuma de nós duas seguiu a carreira Continuamos nos falando E encontramos empregos relativamente próximos O que significa que o destino nos quer juntas Não juntas, juntas Ela é a irmã que eu nunca tive E eu sou uma adição à sua família de seis irmãos Nós dividimos o apartamento e as histórias E as risadas principalmente Costumávamos dividir as contas Mas agora eu pago elas Bia me recompensa levando as roupas para a lavanderia na esquina do prédio Cuidando para sempre pedir pizza de frango nas sextas-feiras E também me animando no trabalho chato Com os e-mails sobre os simulados Hoje não foi um dos dias comuns, no entanto Tudo porque Bia conheceu esse cara na internet Ela está especialmente animada com a possibilidade de trocar mensagens e flertes Só por um chat Alguns dias atrás eu nem estava ligando muito para isso Quero dizer, um relacionamento que começa online? Qual a possibilidade disso dar certo? Depois dela passar madrugadas em claro e dias saltitando pela casa Ansiosa pela resposta do cara do chat Comecei a ficar mais atenta A Bia está construindo toda uma crush em cima de uma foto E de algumas centenas de mensagens E se tratando da internet hoje em dia Pode ser perigoso Tentei alertá-la de que aquela foto podia ser de um modelo qualquer E que do outro lado haveria um solteirão de 70 anos Tarado por ruivas baixinhas Mas Bia não me deu ouvidos Não me dá ouvidos até hoje Quando apesar da minha insistência em deixar aquilo de lado Me enviou um print Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro Para escutar este audiolivro completo Acesse tocalivros.com Ou baixe o aplicativo da Toca Livros Não esqueça de se inscrever no canal E curtir os nossos vídeos Toda semana um título novo para você escutar Desejamos mais horas de audiolivros para você Até a próxima história Tchau